Música Bem vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui para convidar vocês a participarem do evento que vai rolar nesse final de semana Nos dias 13, 14 e 15 de outubro Lá no Nacional, a gente vai participar do Nacional A gente recebeu um convite da Bazar de Bagdá para participar do Nacional Eu vou estar jogando o evento principal Na sexta-feira eu vou tentar jogar os Trials para poder ganhar o Buy 2 E ficar um pouquinho mais tranquilo no evento principal Tentar fazer um resultado um pouquinho melhor Mas se você quer participar, você não tem vaga no Nacional Você pode na sexta-feira participar do Last Chance que vai rolar lá Vão rolar alguns Last Chance Quem ganhar o Last Chance ganha a vaga para o evento principal que vai ser no sábado e no domingo E caso você não consiga a vaga ainda assim Tanto sábado quanto domingo vão ter eventos paralelos do qual você poderá participar Então se você quer ir lá conhecer o evento, assistir ou então participar de evento principal Quando você aparecer lá, vai lá e me procura para dar um abraço, para dar aquela força para a gente E vamos ver se a gente consegue fazer um resultado não muito vexatório, não é mesmo? Agora eu vou mostrar para vocês o deck que eu montei para jogar no Nacional É um deck que foi criado com base em um deck que já está rodando faz algum tempo Mas eu fiz umas modificações que eu senti que eram necessárias para o deck rodar um pouquinho melhor Então, bora lá! O deck basicamente é eu que mexi nessa lista Eu ainda não tinha visto ninguém jogando esse tipo de deck com Esper Já deve ter alguma pessoa jogado É um Esper Approach to Second Sun Ou seja, a gente vai jogar em volta do feitiço Approach of the Second Sun Mas vamos ter aí algumas outras Wing Conditions Iniciando aqui, vamos explicar por que eu escolhi Esper O meu maior problema com o W Que eu joguei algumas vezes depois da rotação Já estava jogando com ele antes da rotação É deck muito rápido Como o Ram Rap Head É um deck muito veloz e acaba não conseguindo A gente não consegue lidar com ele a tempo de controlar a partida Antes da rotação a gente conseguia com o Blessed Alliance Ganhar vida e remover uma carta dele ao mesmo tempo E isso daí era muito útil Porque a gente conseguia ele prorrogar um pouquinho mais a partida Até a gente conseguir controlar Com a queda do Blessed Alliance Eu achei que o W ainda estava um pouquinho frágil Por isso eu splashei o preto Para podermos jogar com Fatal Push E também para termos uma nova Wing Condition no Side Mas vocês vão ver daqui a pouquinho que o Side Mood Fica um pouquinho o deck Ele pode se tornar um outro deck Depois que a gente faz o Sideboard Então vamos começar aí a conhecer Esta brincadeira Começando aqui com a base de mana Nós temos Seis planícies É a nossa parte mais gordinha aí de terrenos básicos Porque a gente tem muita mágica importante Que é Double White Temos também 4 Ilhas Vamos jogar aí com 4 Fazendas Irrigadas Muito importante esta carta Porque no late game, caso você já esteja com muito terreno Você pode reciclar ela e dar um Draw Que é fundamental neste deck Vamos jogar também com 4 Fortalezas Glaciais Ela vai entrar de pé se você controlar uma Ilha ou uma Planície O que vai acontecer quase sempre Dois Pátio Oculto Uma Fast Land Para poder colocar o preto no deck A gente vai começar aqui o Splash para o preto Se vier no começo do jogo Que é o que a gente espera Ter uma dessa no começo do jogo A gente já Começa aí o primeiro turno Com a mana aberta Para o Fatal Push Caso não consigamos A gente vai manter a mana azul aberta Para poder usar o Opt Vocês vão ver daqui a pouco Temos aqui também Uma Fete de Pulse Lagoas Fétidas em português Se eu não me engano Que tem Cycling também Assim como as Fazendas Irrigadas E Três Catacumbas Submersas Que vão aí Também ser São Checklands Vão entrar de pé Se você já controlar Um Pântano Ou uma Ilha Nesse caso Vai ser basicamente Ilhas Porque nós temos Ilhas aqui Com as quatro Ilhas Básicas E as quatro Fazendas Arregadas E Pântano Nós só temos aqui Com o Fat de Pulse Que é Ilha e Pântano E um Aether Hub O Aether Hub Vai corrigir nossa curva de mana Caso a gente não ache a cor preta Que provavelmente é a cor Que vai ser mais difícil A gente achar Já que ela é apenas um Splash Ele também pode corrigir O Double White Ou o Double Azul Em situações extremas E esse deck Ele gera energias em vários momentos E nada nele Consome energia Então essa energia Vai ser destinada Única e exclusivamente Para o nosso Aether Hub Conhecendo agora A nossa base de mana Vamos para O que vai nos fazer Ficar no jogo Que são as nossas Mágicas Instantâneas E Feitiços Além de também Estar aqui Uma das nossas Win Conditions Vamos começar aqui Com Assentar Nos Destroços É uma Mágica Instantânea Agressivado muito rápido Então ele faz com que No seu quarto turno Talvez Seja o terceiro turno Para o quarto do seu oponente Você consegue aí Fazer com que ele Perca o gás Ele enche o campo de terreno Mas se for um Ramon Up Head Pode ser que ele já tenha Com a mão quase vazia E daqui para frente Você controla o seu adversário Como é uma Mágica Instantânea Você faz no Feitiço dele Você faz no Feitiço Baixar seu terreno E quando voltar para ele Que ele destapar Esses terrenos Que ele colocou Você já vai ter condição De anular Ou de remover As criaturas dele 3 Optar Nossa Can Trip Evidência Um Compre um Card Muito boa 3 Censurar No Early Game É um Card Counter Afinal de contas No Early Game Muito deck Faz as coisas No limite de mana E depois ele vira Um drawzinho Ali no final do turno Ele se recicla Então ele não é tão inútil 3 Vontade Suprema Anula menos que pague 3 E também pode ser utilizado Para cavar o seu deck Atrás de respostas 2 Desautorizar Um Hard Counterzinho Que também anula habilidade Então ele é muito importante Você pode usar ele Contra Planes Walker Você pode usar ele Contra muita coisa 3 Lampejos de Genialidade Scry 2 Depois draw 2 É uma das formas Da que a gente ganha energia A gente ganha 2 de energia Então só aqui A gente vai ter 6 de energia Para alimentar o nosso Aether Rub Aether Hub Não Rub 3 Fatal Push Que é o motivo Do Splash de main deck Como o Fatal Push É uma mana Você consegue utilizar ele Com facilidade no Early Game E ele segura Muita coisa importante Do Ram Rap Red A gente vai querer Principalmente pegar aqui Karizeve Que é bem complicado Para a gente Ela é muito forte Na partida contra Os decks de Second Son Ou então algum outro bicho Que esteja incomodando No começo da partida Temos também 2 Plantar Para vender O Plantar Essa mágica aqui É muito interessante Ela só não era usada Antes da rotação Porque a gente tinha O Blessed Alliance Que é um pouquinho Mais interessante Só que aqui a gente Vai trabalhar com ela Porque por 3 manas Ela destrói a criatura atacante Ou bloqueadora alvo Então você vai escolher A que está te incomodando E matá-la Infelizmente a gente Não vai conseguir pegar As criaturas com Hexbrook Como fazia O Blessed Alliance Mas também ela tem aqui A consequência Que é um feitiço Que você compra 2 cartas E depois descarta 2 cartas Pode ser utilizado também Caso você precise Cavar o seu deck Atrás do segundo sol Atrás de uma remoção global E você não tem nada De útil na sua mão Ou então aquela match Que você pegou Contra outro control Você está com remoções Na mão Não precisa delas Você pode fazer aí O vender Comprar 2 cartas Que podem ser mais úteis De repente comprar counters Ou second sum E descartar aqueles removals Que não vão ser utilizados Fechamos aqui As nossas mágicas instantâneas Que vão ser Nossos artifícios Para controlar a partida E procurar As coisas que nós precisamos Vamos agora Para os nossos feitiços 3 Fumigar Remoçãozinha global Que te faz ganhar a vida Muito importante Contra decks Que enchem a mesa de bichos Aqui você consegue Voltar para o jogo Muito fácil Ela é de turno 5 E ela é double white Então é muito importante A gente pensar bem Como distribuir As nossas manas No começo das partidas Para que no turno 5 Nós tenhamos pelo menos 5 manas de pé Sendo delas Duas brancas E 3 Aproximação do segundo sol Que é a nossa Wing Condition principal De main deck Nós temos uma Wing Condition alternativa Que não é Tão definitiva Ela é um pouco mais Difícil de ser executada Nossa Wing Condition principal É a aproximação do segundo sol Se você castar ele Pela segunda vez Da sua mão Você ganha o jogo A primeira vez Você ganha 7 de vida E coloca ele Na sétima posição do topo Lembrando sempre Que é importante saber A única vez Que o segundo sol Precisa resolver É na segunda vez Que ele é castado Na primeira vez Caso ele seja anulado Você não ganha o 7 de vida Você não coloca ele Na sétima posição Mas caso você Caste ele novamente Ele já resolve E você já ganha a partida Então a primeira vez Ele pode ser anulado sim Somente na segunda Que precisa resolver Isso é uma informação importante Porque afinal de contas Nem sempre a gente vai conseguir Resolver ele as duas vezes Então se o seu adversário Anulou a primeira vez Fique tranquilo Que a segunda ainda É o suficiente Então passamos aqui Pelos nossos feitiços É um global E a nossa win condition Vamos agora para Os nossos encantamentos Que vão nos ajudar A controlar e ganhar a partida 3 degredar Nossa resposta contra Planeswalkers Nossa resposta contra Criaturas com indestrutível Encantamento com lampejo Que exila A permanente alvo Que não é um terreno Tem reciclar O que é muito importante Nesse deck Temos também aqui 2 derretimento etéreo A criatura encantada Recebe menos 4 Menos 0 Também tem lampejo E pode encantar veículo Então ela já ajuda bastante Contra o coração de Kiran Ou contra algum outro veículo Que esteja jogando no meta Além disso Ela também nos dá 2 energias Então são mais 2 alimentos Aqui para o nosso Nas 4 primeiras posições do deck Com busca por Ascanta Busca por Ascanta É um encantamento Que faz com que No início da manutenção Você olhe o cara de topo Do seu grimório Então você decide Se você quer que ele fique no topo Ou se você vai colocá-lo No cemitério Caso você tenha 7 cartas No seu cemitério Você pode flipar Busca por Ascanta Transformando em Ascanta Ruína Submersa Que é um terreno lendário Que gera Uma mana azul Ou então Você pode pagar Duas incolores E uma azul Olhar os 4 cards Do topo do seu grimório Você pode revelar Um card Que não seja Nem criatura Nem terreno E colocá-lo na sua mão E o resto você coloca No fundo do seu grimório Na ordem que você quiser Ou seja É um impulso Acho que é impulso O nome da carta Muito bom nesse deck Que você precisa Muitas vezes Caçar coisas nele E agora A última carta Que ficou faltando aqui Nossa Win Condition Secundária Que além de tudo Pode ser uma forma De nós não perdermos o jogo O Gideon das Provas 3 manas 1 genérica 2 brancas O mais um dele Faz com que Até o seu próximo turno Todo dano que fosse Causado Pela permanente alvo É Que o permanente alvo Causaria É prevenido O zero dele Tem duas funções Uma delas É colocar um emblema Que diz que você Não pode perder E seu adversário Não pode ganhar o jogo Enquanto você controla Gideon das Provas E o outro zero dele Ele faz com que O Gideon se torne Uma criatura 4x4 indestrutível Então é Uma forma de se ganhar Caso você tenha Um jogo bem controlado E você baixou o Gideon Você pode começar A agressivar com o Gideon E de 4x4 E minando o seu adversário Enquanto você controla ele Terminamos aqui O nosso main deck Vamos agora Para o nosso sideboard Temos aqui As nossas fichas Que vamos usar Energia Porque tesouro Eu sempre levo Essa ficha de tesouro Apesar do deck Não gerar tesouro Antes eu levava Sempre uma pista Mas agora a gente Não tem mais Uma carta que faz pista Mas eu levo de tesouro Porque algumas vezes O deck do adversário Faz você fazer tesouro E ele não tem A ficha de tesouro Para representar isso Eu gosto de representar Com a ficha de tesouro Porque senão eu esqueço Se você coloca Uma cartinha qualquer Com dado Você pode acabar esquecendo Tem aqui o emblema Do Gideon também Vamos conhecer O nosso sideboard O sideboard está Um pouquinho montado Para o field Que eu espero encontrar No nacional Então dependendo De como está o field Na sua loja Pode ser que você Precise de algo Um pouco diferente Quatro Autoridades dos consules É uma carta Bem importante Contra o monohead Ele faz com que As criaturas Que o seu oponente Controla Entrem no campo De batalha viradas Ou seja Elas não vão te atacar Se elas tiverem Ímpeto Que contra o monohead É muito bom E toda vez que Entra uma criatura Você ganha um ponto De vida Isso tira aquele Fôlego rápido Que o monohead Perde Então ele vai Continuar Tentando fazer As coisas rápido Mas você vai Ganhar um pouquinho Mais de tempo Para lidar com ele Duas solenidades Basicamente Para acabar Com os decks De energia Os jogadores Não podem receber Marcadores E marcadores Não podem ser Colocados em Artefatos Criaturas Encantamentos Ou terrenos Isso aqui é muito Legal contra os decks De energia Porém não podemos Esquecer que Isso daqui também Vai fazer com que O nosso rider hub Se torne um pouquinho Inútil Porque não poderemos Ganhar energia Também Quatro Negar Basicamente para lidar Com duelo de counters E com planos walkers E com planos walkers São coisas que nós Não conseguimos lidar Três Mecha Notitã Torrencial Você já vai entender Um pouquinho Por que ele está aqui Como eu tinha dito Pós-side Nosso deck Pode mudar um pouquinho De cara Isso se dá Por conta do Mecha Notitã Torrencial Que é uma criatura Cinco ou seis Com fleche E quando ele Entra no campo De batalha Você pode Castar uma Instante do seu cemitério De graça Em seguida Exilá-la E o deus Scaravelho Que é uma criatura Deus Lendária Cinco ou cinco No início da sua manutenção Você pode fazer Scry X E seu oponente Perde X de vida Sendo X O número de Zumbis que você controla E você pode Pagar quatro Ser uma azul Uma preta E duas Genéricas E você exila O card de criatura Algo de um cemitério Cria uma ficha Que seja uma cópia dele Com a exceção De ser um zumbi Preto 4x4 Ou seja Você vai Fazer Com que as criaturas Do seu adversário Se tornem Zumbis seus Isso é muito interessante Contra decks Com muitos bichos E quando ele morrer Você pode devolver Ele pra sua mão No início Da sua etapa final Ou seja Pós side Se você viu Que não é muito bom A match Pra usar o segundo sol Você viu Que seu oponente Está de preto Pode de repente Subir ali Um lost legacy Ou algum hate Muito forte Pro segundo sol Pode dificultar Um pouco a sua vida Você pode dar Side out No segundo sol E no Gideon E subir aí Esse combi aí De 3 Mecha Nutitans Torrenciais E 2 Deus Escorpião Se tornar Um Esper Control Ainda continua Um deck Muito forte Na base de control E você vai ganhar Tanto com Mecha Nutitans Quanto em Balsamana As criaturas Do seu adversário Bom galera É isso Espero que vocês Tenham gostado Qualquer sugestão Crítica Dúvida Comentem aqui embaixo E espero vocês Lá no Nacional Pra brincar com a gente Pra jogar Tanto o main event Quanto os eventos paralelos Que vão ter lá Vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau